Mohamed tem orgulho de seu trabalho, como supervisor de obras neste subúrbio do Cairo. Ele cuida dos detalhes finais de seu casamento, mas há um problema. A mudança de sexo é permitida para transgêneros no Egito, o que não significa que a vida dele seja fácil nesta sociedade conservadora. Este hospital do governo realiza sessões de tratamento para pacientes. Não há estimativas oficiais sobre o número de pessoas com transtorno de identidade de gênero, mas o governo diz que cerca de 15 pessoas por ano solicitam mudança de sexo em seus documentos. Em sessões como esta, pacientes compartilham histórias de sofrimento que se arrastam por anos. Cristin perdeu seu trabalho devido ao seu comportamento feminino. Ela sabe que ainda levará bastante tempo até que a sociedade a aceite como ela é. Mas ela segue firme com o objetivo de fazer a cirurgia e, enfim, ter uma vida nova.